E sua unha também tem uma curvatura muito, muito acentuadinha. Pela outra, do outro lado, a gente já tem uma noção disso. Estamos usando rifocina, um fervor. E essa carne estufou, né? E essa carne que dói, né? Porque tudo bate nela, tudo roça nela, a água do banho, a roupa que a gente veste. E esse, meu Deus, é isso aí. Eu achei que não ia ter minha. E enxergar, ficar preta. Se meu Deus, não quer dizer o preto. Não tem, não ficar preta. Eu devia ter vindo da mulher, pelo amor de Deus. Eu falo a todo mundo, gente, quando a unha começa a incomodar, vocês não tem que ficar esperando, mas não remete, vocês vêm logo. E eu traz de aula. É. Não, é é... Tu tá com o barilhão no sapato fechando esse dia ou não? Não Na verdade, eu tava fazendo caminhada, eu fiz muito tênis, né? Se... aí ficou... doendo, veio pro lado Aí eu não fui gravar Se a gente não gravou, ela estava muito gravada Se ela foi, sei lá, depois de casa, você pôr com o barilhão, beleza Passei com o barilhão aqui, ainda mais eu não vou porque fez o corte incorreta e tentou desencravar da forma incorreta tá feio tá saindo aqui seu filhote ai que delícia muito desobrigado a própria cliente fazendo o vídeo dele no primeiro vídeo de 2024 no socorro no socorro, viu gente já foi, agora você vai ver se você não vai ficar o outro vai sair, perder, não tem vida era antes ter feito isso pra passar seu reveião de bus pois é e o meu é que dói demais, tudo fica pior, a gente pega desesperado porque não tem ninguém atendendo todo mundo no recesso hoje eu peguei o celular, o Inter pra poder abrir as conversas foi problema, todo mundo pedindo socorro um monte de gente já foi atendida não, eu já consegui, eu fui no Naupa eu já fui em outra podó eu falei, eu, porque eu levei o celular lá pra mim, veio o celular do trabalho e fiquei sem carregador e aí eu esperando o Eduardo eu ia levar, né aí Eduardo acabou que eu toque dois dias e eu lá e falei, ó eu quase que pedi ao suizinho lá quando eu cheguei ontem no Naupa, eu falei que eu consegui montar no bar pra carregar no celular do povo da barra que a gente ficou então eu cheguei o celular tá no dia, né